A Quest aqui na segunda posição, continua com o NX Zero. É nóis. Estamos indo pro final, mas antes eu queria saber uma coisa de vocês. O que vocês acham em termos de sonoridade que mudou agora? Também na vida de vocês, o fato de vocês estarem independentes depois desse EP, essa vida nova que vocês falam no EP Novo e antes, como é que vocês comparam esse antes e depois? Eu tava pensando nessa parada de estar independente, né? A gente ficou quatro anos independente antes. E é bem diferente de agora. Eu até queria falar isso pros caras. O termo independente eu acho que é mais autônomo agora. Tipo assim, em vez de independente, é autônomo. Porque a gente tem uma equipe, a gente tem um escritório, a gente conseguiu montar tudo, a gente tem uma parada que é diferente, que é legal, uma estrutura boa. Então não é tão... é um independente, mas é mais assim. A gente fez uma empresa mesmo, NX Zero, agora física também. E isso é muito legal, porque a gente tem que se unir também. Tem o nosso escritório, né? Tem o nosso escritório, tem... Empresários, grandes empresários. A gente se une pra decidir ou não coisas junto com o nosso agente e tal, que é o Ricardinho, e todas as ideias e todas as coisas. Isso é muito bom, né? E acaba influenciando no geral, né? Eu acho que em termos de som, né? Também tudo aquilo que a gente ouviu e digeriu, que a gente queria fazer e agora a gente tá maduro pra fazer, tá rolando. Coisas que tão em cima, às vezes, do groove e do ritmo, mesmo agora. De tanto a gente estudar pra isso, a gente tá conseguindo transparecer, né? É. Talvez seja meio cedo ainda. Pode ser uma coisa que a gente vai conseguir ver daqui a alguns anos, a fase que a gente tá agora. É, tem uma música, eu esqueci o nome dela agora, do EP, mas é uma que tem uma parte instrumental bem grande. Que é a Tira Onda, né? É, a Tira Onda. Que eu fiquei pensando, achei diferente do que vocês tinham, do trabalho anterior de vocês e fiquei viajando assim, ó, esses caras tão gostando de tocar, eles fizeram essa session. Mas foi exatamente isso, Tira Onda, porque a gente tava na praia, tava tomando uma vibe boa de tocar, que a gente, e a letra dela, ela fala, se tiver ruim a gente para. Mas a gente para pra onde? Ah, não sei, vamos continuar tocando, tá bom? É, exatamente. E outra coisa do som dessa letra também é, tipo assim, se tá chovendo a gente toma chuva, né? Tipo assim, vamos tocar, né, irmão? E foi ao vivo essa, essa foi ao vivo mesmo. A gente regravou algo dela, não é? Eu acho que não. Eu acho que essa a gente não regravou nada, eu só regravei a voz, porque lá não dá pra captar perfeito, porque é ao vivo, né? Mas foi tudo assim, foi uma vibe mesmo. Meninos, recados, shows, alguma coisa, beijos. Pô, galera, é só pra agradecer a todo mundo que pede nosso som aqui no Top Mix e escutem nosso EP aí de coração aberto, a gente já tá mergulhado no disco novo, que deve sair depois do Carnaval. E é isso aí, NX Zero tá na área aí. Contagem de show, de tudo, tem no site nxzero.com.br. Nxzero.com.br, segunda-feira, eles estão de volta pra lançar o clipe aqui de novo. É isso aí. É isso. Nem que foi pro telefone. Não é? Obrigadão, viu? Valeu, obrigado a vocês. Voltem sempre, aqui foi a primeira vez, mas voltem mais vezes aqui. Vamos pro primeiro lugar aqui no programa, Ariana Grande, Love Me Harder. Boa! Boa! Boa!